Música Bom dia, estamos em Semana de Seleções, mas nem por isso. Falta um minuto zero, o seu programa de antevisão aos principais jogos dos próximos dias. No programa desta semana, que vai para o ar à quinta-feira, para termos tempo de analisar toda a Liga das Nações, vamos também olhar para o play-off de acesso ao Campeonato da Europa, de Sub-21. O principal destaque vai para a seleção principal, que está a um ponto de garantir a presença na Final Four, na Liga das Nações. No grupo 3, as contas mostram que Portugal tem estado a fazer uma boa prova e mesmo com mais um jogo, lidera a competição, com seis pontos, mais dois que a Itália e cinco que a Polónia. A primeira oportunidade para conquistar o ponto que falta acontece já este sábado, no San Siro contra a Itália. As duas seleções estão em momento histórico diferente, mas Portugal nunca conseguiu vencer em solo italiano. O melhor que a equipa das Quinas conseguiu fazer foi empatar por duas vezes. Ainda assim, e para confirmar estas mudanças históricas, vemos que Portugal venceu os últimos dois jogos contra os italianos. Venceu num particular em 2015 e já nesta Liga das Nações. A equipa de Fernando Santos conseguiu vencer por 1-0. E se o ponto que falta não for conquistado no sábado, existe uma nova oportunidade para conseguir o apuramento na terça-feira, em Guimarães. Frente à Polónia, a seleção lusa até pode ter de vencer, mas isso é algo que Fernando Santos tem sabido fazer com Portugal. É que o atual selecionador nacional venceu todos os jogos oficiais que realizou em território luso desde que chegou à Federação Portuguesa de Futebol, em 2014. Já a Polónia não atravessa o melhor momento, ainda não venceu qualquer jogo da Liga das Nações e apenas venceu um dos últimos seis jogos oficiais. Esse triunfo aconteceu durante o último campeonato do mundo que disputou na Rússia no passado verão. A fase de grupos da Liga das Nações está perto de terminar e nos próximos dias vamos ter as decisões. Começamos pelo grupo 1, onde a França está a um ponto de qualificar-se e lidera o grupo. A Holanda aparece no segundo lugar e a Alemanha, apenas com um ponto, está num surpreendente último lugar e muito perto de descer para a divisão B. O primeiro jogo desta dupla jornada vai colocar frente a frente a Holanda e a França. Caso os franceses pontuem, estão imediatamente apurados. E caso a Holanda vença, as contas ficam por definir, sendo que essa vitória holandesa condena de imediato a Alemanha. Olhando para o confronto desta sexta-feira, vemos que a França terá de ser considerada favorita, apesar de jogar na Holanda. Os campeões do mundo estão numa série de 15 jogos sem perder e venceram os últimos cinco, que jogaram contra a Seleção Laranja. Já a Holanda só perdeu um dos últimos seis jogos em casa, mas, curiosamente, essa única derrota até foi contra a França. Na segunda-feira, joga-se o último jogo deste grupo. A partida será sempre decisiva, seja qual for o resultado do Holanda-França. Podemos ter a Holanda a lutar para o apuramento para a Final Four ou podemos ter holandeses e alemães a lutarem pela manutenção. A Alemanha está a atravessar o seu pior ano. Nunca em toda a sua história tinha perdido seis jogos, num ano civil como está a acontecer, em 2018. Foram afastados na fase de grupos do Campeonato do Mundo e ainda não venceram nesta Liga das Nações. No grupo 2, as contas estão mais definidas. Bélgica e Suíça vão lutar pelo apuramento até ao último jogo e a Islândia já está eliminada. O primeiro jogo vai colocar frente a frente a Bélgica e a Islândia, já nesta quinta-feira. Seja qual for o resultado, a Bélgica terá sempre de decidir o apuramento no último jogo, na casa da Suíça. Olhando com mais atenção para esse jogo entre belgas e suíços, que se jogam apenas no domingo, vemos que, historicamente, a Bélgica leva vantagem. Em 28 jogos entre os dois países, os belgas têm uma vantagem significativa contra o adversário. A Bélgica não perde contra a Suíça desde 1983. Apesar de só se terem jogado 4 jogos, não deixa de ser. Um dado significativo. Ainda assim, a Suíça tem sido uma seleção muito forte em casa. Os suíços não perdem jogos oficiais em sua casa desde 2014, no apuramento para o Campeonato da Europa de 2016. Para terminar, vamos olhar para o grupo 4, onde todos os países se podem qualificar. A Espanha lidera com 6 pontos, mais 2, que é a Inglaterra. A Croácia aparece no último lugar, mas, curiosamente, só depende de si, para garantir o apuramento. Esta quinta-feira, temos um Croácia-Espanha, uma partida, que pode resolver as contas no que diz respeito ao apuramento. Os espanhóis garantem a Final Four imediatamente em caso de vitória. Em caso de empate, a Croácia fica sem possibilidade de apuramento, mas ainda poderá manter-se na divisão A. No lançamento do jogo entre espanhóis e croatas, vemos que tem tudo para ser uma partida equilibrada. Nos últimos 27 jogos oficiais fora de casa, a Espanha só perdeu por uma vez, sendo que a Croácia não perde em casa oficialmente desde 2013. O último jogo deste grupo acontece no domingo, entre Inglaterra e Croácia. Na pior das hipóteses, este jogo será para decidir a permanência na divisão A da Liga das Nações, sendo que o melhor dos cenários poderá ter este jogo a decidir quem passa à Final Four e quem desce da divisão. No histórico entre os dois países, vemos que a Inglaterra tem vantagem, mas muito reduzida. Em nove jogos, os ingleses venceram quatro, perderam três e empataram dois. Ainda assim, a Croácia só venceu por uma vez, em terras britânicas, no ano de 2007. Revista que está a Liga das Nações, temos de olhar também para a seleção portuguesa de Sub-21. A equipa de Rui Jorge joga contra a Polónia no play-off de acesso ao Campeonato da Europa do Escalão, que se joga no próximo ano. A primeira mão acontece já nesta sexta-feira e na terça-feira, em Chaves, decide-se o apuramento. Historicamente, Portugal tem uma vantagem nos jogos contra a Polónia em Sub-21. Em nove jogos, venceu cinco e apenas perdeu por uma vez. O último jogo entre os dois países neste escalão aconteceu em 2013. Já com o Rui Jorge ao comando, Portugal goleou por 6-1. Tempo agora para os remates da semana. Do remate ao ângulo, temos o Futebol Clube do Porto e Sérgio Conceição. Após a derrota na Luz, no início de outubro, o treinador tinha dito que, se calhar, era a última derrota no campeonato. E o que é certo é que a equipa entrou numa fase impressionante. Sete vitórias seguidas, apuramento muito próximo de ser conseguido na Liga dos Campeões e o primeiro lugar no campeonato, de forma isolada. Há ainda uma boa forma na Taça da Liga e na Taça de Portugal. No remate de recarga, temos Santi Solari no Real Madrid. Era para ser apenas o treinador interino, mas o certo é que o argentino já assinou o contrato para ser treinador principal até 2021. O técnico entrou para o lugar de Rulio Lopetegui, venceu os primeiros quatro jogos e até colocou a equipa a marcar muitos gols. No remate ao lado, temos o Marítimo e Cláudio Braga. Uma época que era para ser de esperança, está a tornar-se numa época de sofrimento. A equipa em Solari está numa série de nove jogos sem vencer e temos de recuar até o dia 2 de setembro para ver a última vitória. A contestação é cada vez maior. Está tudo dito no minuto zero desta semana. Voltamos na próxima semana, na sexta-feira. Mas antes de nos despedirmos, fique com a agenda para os próximos dias. E aí 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 E aí